Então, tudo certo? Iniciando o primeiro vídeo de Cláudio José Borges. Iniciamos hoje uma série de vídeos com o poeta Cláudio José Borges. Esses vídeos são de orientação, de explicação e são vídeos históricos sobre a história de determinado assunto. Eu vou fazer várias perguntas e o nosso historiador Cláudio José Borges vai falar para todos vocês. Cláudio José Borges nasceu no bairro de Aribiri, no município de Vila Velha, aqui no estado do Espírito Santo. Cláudio José Borges é casado com Dona Zenaide, tem dois filhos, Cleberson e Clériton e tem duas netas, Marina e Cristal. Meu nome é Cristal Fraga Borges e eu vou entrevistar. Sr. Clério, o que o senhor nos fala sobre a história da Serra, desse município da Serra, onde a gente existe aqui atualmente? Muito bem. Primeiro é um prazer estar aqui, tá Cristal, ser entrevistado com você, nesse canal agora exclusivo, o canal que você está inaugurando, um canal que vai contar histórias, falar sobre as histórias de determinados assuntos. O canal é, de certa forma, cultural, né? Muito bem, parabéns a você, principalmente porque você também é acadêmica, né? Acadêmica da Academia Capixaba de Letras e Artes Coetos Salvadores, acadêmica infantil juvenil. Você, sua patrona é Cora Coralina, né? A grande escritora lá de Goiás e eu fico muito feliz de estar aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre a história da Serra. Nós estamos no município da Serra. Serra é um município que faz parte da Grande Vitória, aqui no Estado do Espírito Santo. Grande Vitória é composta de vários municípios, né? Nós temos Vitória, temos Vila Velha, temos Cariacica, temos Viana, temos Guarapari, que faz parte também da região metropolitana da Grande Vitória, temos Fundão e a Serra faz parte dessa Grande Vitória que é constituída desses municípios, né? E Vila Velha, Cariacica e Vitória são os municípios mais populosos e o maior de todos é o município de Guarapari, né? A Serra em expansão territorial não é o maior, o maior é o município de Guarapari. Mas a Serra, em compensação, o município da Serra é o mais populoso, Cristal, tem mais de 500 mil habitantes, né? Então é um município bastante populoso. A Serra, ela foi fundada por uma situação totalmente diferente das outras cidades, os outros povoados que foram fundados no Brasil a partir do descobrimento. Em 1500, né? Quando chegaram os portugueses aqui, então eles começaram a povoar, né? Então eles começaram a criar as vilas, as cidades, criaram aqui, criaram lá em Salvador, né? Onde aportaram primeiro, depois de Salvador, Porto Seguro, a região de Salvador, depois São Paulo, São Vicente, essa região toda. Então foram povoando, né? E aqui o estado do Espírito Santo foi povoado por um português chamado Vasco Fernandes Routinho, que veio com uma caravela chamada Glória, caravela Glória. Tem até um bairro da Glória lá em Vila Velha, né? Você já foi lá, não? Já? Já teve lá na Glória em Vila Velha, né? Então, aí Vasco Odin chegou com essa nau Glória, com 60, 60 companheiros. E entre esses 60 companheiros, tinha muitos que tinham sido condenados por diversos crimes, entende? Aí Portugal mandou pra cá. E eles vieram pra cá e aqui fundaram um povoado chamado Vila Velha. Porque eles chegaram à embarcação, o navio chegou ali na região de Vila Velha, na Prainha. Ali perto onde tem o convento da Penha ali, né? Você conhece, né? Você já esteve lá, já viu, né? Sabe bem onde é, né? Muito bem. Aí, ali fundaram o primeiro povoado. E tal, começaram a desenvolver a capitania. Depois, se povoaram, foram pra Vitória também, porque era uma ilha e tal. E, dito isso, a próxima aqui tinha a capitania do Rio de Janeiro. Aí, no Rio de Janeiro, onde existiam os índios chamados Temiminós. Os Temiminós moravam numa ilha, uma ilha enorme, né? A ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, a ilha do Governador. E os Temiminós viviam nessa ilha, ilha do Governador. E os inimigos deles, os tamoios, viviam no litoral. Entendeu? Os Temiminós, Cristal, eram uns 8 mil. E no litoral tinha mais de 40 mil índios, entendeu? Aí, os índios do litoral, né? Do continente, eles ficavam atacando os Temiminós que estavam na ilha. Só que, como eles estavam na ilha, eles viam os índios chegando e aí conseguiam atacar os índios. Não deixavam os índios se aproximarem e ganhavam as guerras. Mas, tudo na vida é assim, né? A gente vai tendo as guerras, não é isso, Cristal? Vai tendo as guerras, vai tendo os problemas. Aí, a pessoa começa a ficar fraca, né? Isso tudo mais. Aí, os índios Temiminós começaram a perder as batalhas. Aí, pediram o chefe dos Temiminós, chamado Maracajá Guaçu, gato grande. Maracajá é uma espécie de um gato, um animal grande, entende, Cristal? É gato grande. E açu, açu é uma palavra indígena, significa grande. Maracajá, o gato, e açu grande. É chamado gato bravo grande. Então, o Maracajá Guaçu tinha um filho e mandou o filho vim cá. Aliás, ele tinha dois filhos, Manemuaçu e Araribóia. E ele mandou o índio vim cá, conversar com o donatário da capitania, Vasco Fernandes Coutinho, e falou assim, Vasco Coutinho, ó, eu preciso de asilo, preciso de ajuda. Os índios também estão me atacando daqui, eu vou acabar morrendo com minha família, todo mundo, entendeu? Vou acabar morrendo com todo mundo. Então, o que que acontece? Vasco Coutinho manda quatro navios lá pro Rio de Janeiro, vai lá na ilha de Paranapuã, que é a atual ilha do governador no Rio de Janeiro, pega os índios, índios embarcam, vem todos pra cá, pro Espírito Santo, e chega aqui e ele encarrega Braz Lourenço de arranjar um local pra eles. Braz Lourenço, inicialmente, leva os índios lá pra região de Santa Cruz. Santa Cruz, entendeu? E aí, lá na região de Santa Cruz, eles, aí fica longe, eles percebem que fica longe, pra defender a capitania Vitória, né, a sede da capitania Vitória, defender de ataque indígena. E aí, o que que acontece? Aí, Vasco Coutinho pede a Braz Lourenço, ó, traz eles mais pra perto de Vitória. Aí, Braz Lourenço traz eles lá de Santa Cruz e coloca eles ao pé do Mestre Álvaro. Mestre Álvaro é uma montanha enorme que tem aqui, lá, no município da Serra, né, aí, o que dá origem ao nome. O nome Serra é por causa da montanha do Mestre Álvaro, entende? Por isso, tem essa montanha. A montanha do Mestre Álvaro são vários montes, vários montes agregados, né, Então, essa é uma montanha, é uma cadeia de montanhas, na verdade, não é uma cadeia, é um monte único, contém vários pontões, e esses vários pontões, esses vários morros são, se dá o nome de Morro da Serra, Morro do Mestre Álvaro. E o nome Serra é por causa, justamente, dessa montanha. E aí, os índios de Maracajá, Guaçu, os Tememinós, são alojados entre o Morro do Mestre Álvaro e o Rio Santa Maria da Vitória. Porque o Rio, o Rio, o Rio era, antigamente, a estrada natural. Era a estrada natural para as pessoas, porque não tinha estrada de rodagem. Não tinha carro, não tinha carro, não tinha estrada de rodagem, era só mato, entendeu? Era só mato, para ir de um lugar para outro, você tinha passado no meio dos matos. E aí, o que que acontece? As pessoas usavam o Rio, pegavam canoas, embarcações, aí, pelo Rio, ia mais tranquilo. Chegava no porto, aí, saltava e pronto. Aí, isso que eles faziam, eles saiam de Vitória, iam por lanchas, embarcações, lanchas, na verdade, não, eram botes, né, botes, canoas, né, iam com canoas chamadas almadia, era um tipo de canoa especial, que carrega sacos de café, um monte de coisa. Aí, eles saíram de Vitória e iam até o porto do Queimado, ali na Serra. E aí, entre o Rio Santa Maria de Vitória e a montanha do Mestre Áureo, foi alojada a primeira aldeia indígena de Maracajá, Guaçu, com o padre Braz Lourenço, rezando a primeira missa a 8 de dezembro de 1556. 8 de dezembro de 1556, foi rezada uma missa pelo padre Braz Lourenço, Braz Lourenço, Braz Lourenço, e aí, ele reza a missa ali, e ali é formada, então, essa aldeia indígena, que mais tarde dá origem ao povoado de Nossa Senhora da Conceição. Porque, primeiro, formava a aldeia indígena, depois ia chegando os portugueses, ia namorando com as índias, ia se casando com as índias, ia tendo filhos, e tal, e formava o povoado. Só que ali ficou, de 1556 a 1562. Em 1562, houve uma doença muito brava na aldeia ali, naquele povoado que estava se formando, e essa aldeia muito brava, ela, essa doença, essa doença muito brava, ela fez com que os índios saíssem daquele local, entre o Rio Santa Maria e o Morro da Serra, e fosse para de trás do morro. Porque, na imaginação deles, na ideia deles, eles achavam que a montanha impedia que a doença se alastrasse. E a doença chamada doença de bexigas, essa epidemia, a varíola, né, doença de bexigas, essa doença é contagiosa, então eles tiveram que queimar tudo, queimar até as roupas que usavam, tudo que usavam, as tangas, tudo que os índios usavam, queimaram tudo, e aí se mudaram para de trás do morro. E aí foram justamente para o local onde hoje está o povoado da Serra, a sede do município da Serra, ali na região, na região, por trás do mestre Álvaro, a região onde hoje é a sede do município da Serra. E isso foi, já em 1562, quando foi fundado, então, o município da Serra, no estado do Espírito Santo. É isso aí, pessoal. Mas, Cláudio Borges, essa história ficou muito bonita, dos índios vindo do Rio de Janeiro para cá, é uma história muito bonita e tal. Mas, me conte uma coisa, como você chegou a descobrir isso? Como você, em 1557, você não estava aqui? Você não, sei, você não era nascido, né, Cláudio Borges? Você não tem mais de 400 anos, você não era nascido, né? Então, como você descobriu essa história toda? Fala para nós. Bom, é isso, apresentadora Cristal. Bom, na verdade, é o seguinte, nós somos pesquisadores, somos historiadores, nós nos baseamos em pesquisa, a gente faz pesquisa, vê as publicações todas. E isso que eu estou contando, essa história da vinda dos índios, também nós lá, do Rio de Janeiro, da ilha de Paranapuã, atual ilha do governador, no Rio de Janeiro para cá, em 1556, essa história, eles vieram até um pouquinho antes, em 1555, né? Porque eles foram primeiro para a região de Santa Cruz, ali, perto do município de Aracruz, e depois vieram para cá porque estava distante da ilha de Vitória. Então, em 1556, eles fundaram a serra, fundaram a aldeia ali, entre o Rio Santa Maria da Vitória e o Morro da Serra. Então, tudo isso é baseado em documentos antigos. A gente se baseia em documentos antigos, entendeu? A gente pega livros, publicações antigas. Então, os padres jesuítas, o Braz Lourenço e os amigos dele, eles escreviam cartas na época. Escreviam uma série de cartas. E aí, essas cartas, elas eram mandadas daqui de Vitória para a central, quer dizer, a sede dos padres jesuítas no Brasil. Aqui no Brasil, tinha sede em Salvador, tinha sede em São Paulo. E aí, eles mandavam para esses locais essas cartas. Depois, teve um historiador que juntou essas cartas todas e publicou no livro. Esse historiador se chama Serafim Leite. Serafim Leite publicou a história da Companhia de Jesus. Ele tem dez volumes, dez volumes. E aí, nessa publicação, tem essas cartas. E tem a carta onde Luiz Lagrão, um padre jesuíta, conta sobre essa história do Maracajá, o Açú, que veio do Rio de Janeiro para cá, para o Espírito Santo. Então, isso está documentado através de fontes primárias. É chamado fontes primárias. Entende? Onde a gente se baseia, fontes primárias, que é justamente essa publicação de ser história da Companhia de Jesus, de Serafim Leite. São dez tomos que ele conta toda a história da Companhia de Jesus, todos os padres que vieram de Portugal para cá e participaram aqui da história. Então, é isso. E aí, a gente também tem aqui uma série de coisas, uma série de publicações. Aqui são publicações antigas, a gente mostra. Aqui, publicações contando a história da serra. Aqui, falando sobre a serra também. São publicações. Tudo isso a gente tem registrado. Esse aqui é um mapa do município da serra. O município da serra que é a parte do litoral. Porque tem esse nome, serra, muita gente, às vezes, no Brasil, fica falando assim, ah, você mora na serra, né? Ih, lá deve ser frio, aberto, que é alto, né? Pensa que é lá nas montanhas. Mas não, a serra é um município de litorâneo, litoral. Tem um litoral aqui, as praias de Bicanga, Carapibus, as praias de Jacaraípe, Nova Almeida. Jacaraípe e Nova Almeida são as Manguinhos de Jacaraípe, normalmente são as praias mais famosas. Então, tem isso tudo e a gente tem essa série de documentos aqui que a gente também, né? Fala aqui, ó, que, por exemplo, um jornal, Tempo Novo, Aniversário da Serra, Jornal Tempo Novo, de 2013. Aí, aqui, ó, Agenda de Festas. Aí, Agenda de Festas, aqui. Serra, o aniversário da Serra, celebra 457 anos, aí. Isso em 2013, entendeu? Então, vocês teriam uma ideia de como são, aqui, ó, Festas de São Benedito, aqui, ó. Aqui fala, esse jornal aqui também, é o jornal Tempo Novo, aqui da Serra, de 21 de abril de 2017. É isso? A história da Serra, São Benedito, Igreja Santos, 2017. Aqui fala, ó, festa de São Benedito completa 108 anos. 108 anos é a festa de São Benedito, que é uma das tradicionais aqui da Serra. Então, é assim, ó, tá vendo aqui, ó, Mestre Antônio Rosa, aqui na capa do jornal Tempo Novo, também. O jornal Tempo Novo é o jornal da Serra, e é o ponto maior de referência sobre a história do município da Serra que a gente tem. Então, tudo isso está compilado aqui, ó, registrado e arquivado para a gente, entendeu? Isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o Mestre Antônio Rosa, que criou a Associação das Bandas de Congo, que iniciou todo esse trabalho das Bandas de Congo, conseguiu pesquisar sobre a Bandas de Congo e tudo mais. E aqui nós temos a história também, ó, Feu Rosa, um dos maiores bairros da América Latina. Feu Rosa é um bairro aqui da Serra, que é um dos maiores bairros da América Latina, porque tem muitas casas e tudo mais. E aí, nós temos, então, contorno de distância de Chacaraípe, Nova Almeida. Então, tudo isso está documentado aqui, né, na, aqui, ó. Isso aqui é sobre uma notícia sobre o Morro Vilante, o Monte Vilante, ali, ó, perto da ampliação, a área de proteção ambiental do Vilante, entendeu? Gera polêmica, né, e tal, então, é isso aí. Então, é isso, é isso. Tudo isso aqui, ó, Madalena do Jucu, a Madalena, que é uma música. Madalena, Madalena, você é meu bem querer, é imortalizada por Martim da Vila, né, foi descoberta aqui, ó, essa aqui é uma foto do fotógrafo Edson Reis, aqui, ó, Madalena do Jucu é da Serra. Então, mostrando aqui a Madalena do Jucu, uma notícia do jornal, aqui, Tempo Novo também, é de 2013, é capa do jornal, aqui, quando eles descobriram que a Madalena do Jucu era daqui da Serra, o Edson Reis publicou isso. Aqui, ó, por exemplo, uma série de matérias sobre os prefeitos da Serra, aqui, Afonso Cláudio, Afonso Cláudio, que fala aqui sobre a Serra também, Afonso Cláudio de Freitas Rojas, já viu? E aí vai, vai uma série de, ó, aqui sobre o padre, ó, Mártires na luta contra a varíola, ó, nós tivemos Mártires da Serra, Mártires da Serra foi o padre Diogo Jacome e irmão Pedro Gonçalves, aquela história que eu falei que teve uma epidemia de varíola, a doença de varíola que atingiu a aldeia de Nossa Senhora da Conceição, porque os índios, o brazo Lourenço, o padre brazo Lourenço e o índio Maracajá Guaçu, fundadores da Serra, né, o chefe dos temem-minós, eles colocaram justamente, é, como aldeia de Nossa Senhora da Conceição, porque 8 de dezembro teve a festa de Nossa Senhora da Conceição, então aí foi fundado em 1556, e aí teve aquela epidemia de varíola, que eu contei em 1562, e aí esses dois padres, Diogo Jacone e Pedro Gonçalves, eles, eles que lutaram para defender os índios, para depois mudarem os índios o local e tudo, aí acabaram, como era a doença contagiosa, varíola, sabe pessoal, aí eles que acabaram sendo atingidos pela doença. É isso aí, eu acho que já demos a informação direto, não é isso, eu só tenho a agradecer a você, e vamos finalizar essa reportagem. Obrigada, Clério Borges. Nada, foi um prazer. Bom, nós tivemos aqui um historiador, Clério José Borges, ontem na nossa primeira entrevista aqui do canal do Clério Borges, é, é, canal, canal Clério Borges aqui, sobre a história da serra, com a entrevista do arquistral, no caso eu, quero muito agradecer pela atenção, pela sua boa vontade de atender a nossa reportagem, e estamos muito felizes com essa, com essa entrevista de Clério José Borges. Tá bom, obrigado, obrigado, é isso aí. Qualquer informação, então é, entra em contato com a gente. Vai estar aqui na descrição do vídeo. É, na descrição. Telefone, e-mail. Tudo bem, tudo certinho então. Então, qualquer coisa é www.clérioborges.com.br e o e-mail é cj- cj- não, traço é traço, não, cj- anacom2n arroba-bou ponto com ponto br. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, 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 aí, tchau.